Minnaza, konnichiwa! Tudo bem, gente? Olha, vou mostrar pra vocês a minha caixinha, o que ainda sobrou, né, da época que eu estudava pro Nihon conorokushiken, e mostrar sobre o Anki Manual. A gente fala do Anki, Anki, né, aquele aplicativo, mas tem também formas de você fazer, né, quem não gosta muito de tecnologia, não se adaptou, tem também como fazer o Anki Manual. É super simples de fazer e é muito bom pra ajudar na memorização, porque são tantas palavras novas, tantos verbos, e aí fica difícil da gente poder manter tudo isso na nossa cabeça fresquinho. Então o Anki, ele vai ajudar bastante. Basicamente, são cartões, né, ele vem com esse eringo aqui, né, tipo, argolinha. E aqui, você tem cartões em branco, né, tem, claro, né, se você comprar, depende de onde que você compra. Tem desse estilo, assim, em branco e tem também esses quadriculados que são os meus preferidos, porque justamente você consegue ter linhas aqui. Quando é só branco, assim, quem tá aprendendo a escrever, ou quem, tipo, gosta de colocar uma letra um pouquinho, né, de fazer uma letra mais balanceada, esses quadriculados aqui são melhores pra fazer isso. Vende cerca de 80 em cada bloquinho e vende no Hyakuen, né, nas lojas de Hyakuen se encontram praticamente todas. Tem desse tamanho pequenininho e tem um tamanho maior, né. Esse pequenininho vem 4 no pacote por Hyakuen, então é super em conta. E quem não tem, de repente mora no Brasil e não tem acesso, muito fácil esse tipo, gente. É só pegar uma cartolina, papel um pouquinho mais grosso pra você não ver o lado ao contrário e fazer, né, um buraquinho aqui, pegar uma linha, alguma coisa assim pra você colocar eles juntos. Porque aí, como é que você vai estudar? Você vai escrever, eu tenho aqui um exemplo pra vocês, pra mostrar. Por exemplo, você tá iniciando, né. Ah, tô aprendendo o Hiragana, o Katakana, você pode colocar aqui a letra em Hiragana. E aqui atrás você coloca o que seria em Romaji, como se fosse a resposta. Então você tem aqui o lado que você precisa aprender e o lado que seria a resposta. Então pra quem tá começando ainda lá no Hiragana, pode começar dessa forma. Ou então, quem já quer falar, né, ler em frases, não palavras, já coloca uma palavra em japonês. Por exemplo, a-si. E aqui atrás vai tá a resposta, né, no caso em Romaji. E também eu coloquei a tradução do que que seria. Isso pra uma fase bem iniciante, né, a gente já coloca algumas palavras. Porque aí não tem aquela frustração de você saber todo o Hiragana, mas você não sabe nenhuma palavra em japonês. Então, com palavras, assim, que usam os Hiraganas, assim, que a gente aprende, né, primeiro na família do A e o EO. Então, tá aqui. Você pode colocar aqui atrás de novo, né, a resposta em Romaji e o que que significa. Depois, mais pra frente, né, se você já sabe um pouquinho mais do Hiragana, você pode colocar palavras. Qualquer palavra que apareça ali onde você tá estudando, você tá vendo anime, ou então tá lendo mangá. Apareceu uma palavra nova lá, você quer colocar no seu wang pra você memorizar. Coloca a palavra aqui na frente. E atrás, também, você pode colocar a tradução. Eu indico muito, depois que você já passou desse nível bem inicial, você colocar uma frase. Você buscando uma palavra no dicionário, muitos dicionários vão te dar, né, uma frase pra você colocar. Uma frase ali no dicionário. Então, você coloca a frase aqui, né, então você, pelo contexto, você tenta se lembrar o que que significa. Então, você já vai perdendo um pouquinho isso de, né, qual que é a tradução, qual que é a tradução. Você coloca aqui. Se você não lembrar, você vai ter que ter o trabalho de ir lá buscar de novo a tradução daquilo dali. Isso vai fazer com que você, hum, tá bom, vou olhar só a última vez, mas eu vou memorizar essa palavra. Então, você coloca ela já inserida numa frase. Aí, mais pra frente, se você quiser já fazer o challenge, o desafio dos kanjis, você coloca o kanji aqui e atrás você pode colocar, né, qual que seria a leitura desse kanji. Ou então, também, uma frase, né, pra justamente você ter a leitura correta do kanji e também uma frase pra você tentar lembrar qual que seria o significado dessa palavra. Outra forma também, você escreve uma frase em kanji, aqui são só algumas ideias, uma frase toda em kanji, né, e vê se você consegue ler ela. E atrás você pode colocar também aqui a, no caso, a frase, a mesma frase escrita em hiragana. Então, aqui, tudo em kanji e aqui você coloca o que que seria em hiragana pra você ir praticando essa leitura dos kanjis. E aqui embaixo eu ainda coloquei algumas dicas do que que seria alguns dos vocabulários aqui. Por exemplo, bioin seria hospital, então eu coloquei uma cruzinha vermelha aqui, não sei se dá pra ver. E aqui, ashtah, no caso, amanhã, tipo, kyo ashtah hoje, amanhã, pra dar uma dica ali de como que pode memorizar. Tentando já sair um pouquinho desse negócio de tradução japonês, tradução português, né, que é melhor mesmo a gente estudar do japonês para o japonês de uma forma mais simplificada. E aí, gente, na verdade, são opções que não faltam pra fazer esse tipo de material. Você vai vendo de acordo com a sua necessidade e você já memorizou. Ah, esse daqui eu já memorizei, esse daqui também não precisa mais. É só você abrir aqui, tirar o que você não quer mais, o que você já memorizou, voltar aqui com a capinha, né, e de repente colocar outras palavras que você ainda quer memorizar aqui. Então, fica assim. Cabe no bolso, então você pode estudar onde que você precisar, no treino. Eu estudava muito dentro do trem e ia passando, se você vai estudando aqui, aqui, aqui. Pra mim, eu funcionava mais como acumulativa. Se eu errasse aqui, eu tinha que voltar desde o início, né, se eu errasse aqui no final, eu tinha que voltar desde o início. E assim eu ia fazendo. E eu também colocava números. Esse aqui, vamos supor, é o número 9. Então, pela capinha, aqui pela... Eu já sabia, né, qual... Esse aqui é o número 3. Então, às vezes eu colocava verbos. Ah, esse aqui é só de verbos. Esse daqui é só de adverbios. Então, eu colocava pra saber mais facilmente qual que eu iria estudar. Né? Então, é isso. Fica a dica pra vocês. Outra também, outra coisa que dá pra fazer, no caso, eu não fiz em nenhum, é você, de repente, com uma canetinha, marcar aqui. É, vamos supor, né, até aqui seriam verbos. Então, você pega a caneta e marca aqui, pra, assim, quando você fizer dessa forma, que você achar, se achar, né, no seu bloquinho do Anki. Ok? Então, essa foi a dica. Era a dica que funcionou comigo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, né, mandem mensagens. Bye, bye!